Poxa que gel da hora, que gel bonito ganhei um gel bonito gel bonito né vou até equipar vou equipar o colete vou equipar o colete mano gostei é do gel, que gel bonito olha coisa bonita bem minha cara não é isso vai, diz que não é minha cara pera boa não é isso não é isso não é isso tá dizendo que perdeu os documentos não é isso não é isso não é isso não é isso mano, eu vou pegar o carro para você mandar aqui para a gente ver não é isso 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 Caraca, papai, minha kill, velho Como assim, estrangulamento? O cara que usou os documentos do cara? Aham O pai de um dos bandidos que estava usando o documento do cara, do GC, era policial militar Ele perdeu o RG, ele fez a besteira de colocar a carteira dele com os documentos Ele colocou a carteira dele com o RG Pois é, né Paulo Henrique Ele também fez Ele também fez o B.O. da perca do... Ele também fez o B.O. do documento dele Foi isso que... Foi isso que libertou ele, B Porque ele fez o B.O. Mas aí o cara continuou usando o documento dele, entendeu? O que é isso que ele perdeu? Qualquer um bom... O que é isso que ele perdeu? Opa, tem um cara aqui embaixo Opa, caraca Pô, tá trotação aqui Olha, olha lá, tá luchando Tá, 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 tá luchando Bom Ah, cara tá de barra Cai atrás de gel Tá, 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 tá Tá, 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 tá Mano, é mentira, mano Caraca, porra Cê é, mano, é que é lindo Tá, ele deu um tiro de dança pro outro Ele pegou um lança, mano, que mandou, velho Opa, se o cara bugar a gente ficou parado É, amassou aí, mano Caraca, agora, essas ali foi foda O cara aí, gente, nas barraquinhas aí, ó Tá vindo, já tá na caixa Mano, tá errando muito, rude Mano, tô errando muito, rude Mano, tô errando muito, rude Ih, que gel lindo Caraca, velho Caraca, velho Meu gel é muito lindo, ó Socorro 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 Ah, pai, pedi socorro, também quero socorro Socorro É, cudo Mentira, vocês finalizam os caras agora, depois que eu morro Pra nascer são uns caras, cudo, viu? Preciso de equipamento Valeu Genial Valeu, gado Valeu Preciso de equipamento First blood Socorro Socorro Demorou pra todas as minhas lives ter vocês fizerem Já ganhou Ele precisa fazer mais Esse tal de lava é muito difícil, fica muito fácil Boa, boa Mano, não consegui uma kill Quando derrubei, dois, perdi duas kill minhas, velho Pela manja Olha os caras me chamando pra equipe Olha os gado me chamando pra equipe Os gado aí? É Olha lá Vou jogar 12 e 9 pra cantar nas costas Olha o gado lá Você derrubou bem ou porque os caras ganham? Não, eu perdi duas kill minhas Perdi um kill Derrubei os caras, os caras em vez de finalizar, não Deixou os caras levantarem Ainda não, eu perdi duas kill minhas Olha lá Ele bateu um nó Ele já me deu um dono de lanche E aí O que é o que eu tenho? Eu não tenho que ter 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 Então eu não tenho que ter 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 e que ter que ter que ter que ter. First Blood Tem só um corpo, gente O que é isso? Preciso de equipamento Preciso de equipamento O barraco é um guiando Oxe, eu coloquei para atirar que horas Oxe, eu coloquei para atirar que horas O homem está aqui, na quadra Deserento, velho Só vou passar ainda Valeu Ele tinha que salvar Ele tinha que salvar Vai gente, oxe Ele levantou a kill Ele tinha que salvar Vai salvar? Caraca, eu coloquei uma Ih mano, ele só me tapa Mas esse como? Deu mano, salva Valeu Deu mano Valeu Outro Preciso de equipamento Tem mais um lá no centro, lá no fundo Preciso de equipamento Preciso de equipamento Voy Tô Desciso de equipamento Buspak O cara tá lá pro gai, mano, o cara tá lá pro gai, cara é louco, mano, não vai para ele, vai. Cuidado com as costas! Boa, Victor. Frustuada. Inimigo à vista. Estão no Cooldown. Eu acho que eu vi um cara passando sem... ... do garagem lá por trás, né? Olha aqui, está na caverna em mim, irmão. Nossa, que travada de grama. Está na caverna ainda. Tomou uma lapadona. Caraca, como tudo caiu, velho? Tá louco, filhote? Não sou do seu time, irmão. Tá louco, filhote? Nossa! Nossa! Caraca! Cheitado pra coda. Caraca, eu nem tenho que estar manchando meu loot. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ativou o chute dele, foi? Ativou o rejeit dele. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Ah, vai tomar um rabo, garoto. Que bonito, você feio, seu lixo. Tá com inveja, né? Seu boss. Coda puta. Pra aprender a jogar, seu invejoso. Pusão. Tem mãe. Rombado, caralho. Se liga que não tá passando a minha live, ó. É, por causa que o moleque jogou o gel pra gente não sair no lugar. Pra não sair na frente dele. É, morreu, otário do caramba. O cara tá pulando vocês daí, eu não sei. Foi, jogou o gel pra gente não sair na frente dele pra não matar ninguém. Torninho mirim. Vai, destrava essa boca. Moleque miserável. Aí, ó. Caiu. Otário. Pô. 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 O cara tá farfarando, velho! Ele jogou gel, tampou o pessoal tudo embaixo Morre louvo, Bobo Alegre Bobo Alegre, morre louco! O cara tá desistindo, né? Cê é louco! Criança, cê dorenta, vai lavar vazio, o catarreno Bobo Alegre! Bobo Alegre! A discussão Preciso de equipamento Se eu falhar, preciso de equipamento É zebe a ver! E as bolas? É, tomo 3 a 2. Não sei se não me perturbarem porque adoro pressionar o que eu faço. Ah, cala a boca. Senão quem vai ser xingado é você. Porque vocês são chatos. Não pode jogar do jeito que eu quiser, velho. Fica perturbando. Caraca, da onde que veio o outro corno? A mina veio do nada nas costas. O cara ia cair se tivesse pegado. É o primeiro a cair. Já te quitou. Esse tal de menor. Menor cheat. E ele se acha o menor cheat aqui. Olha lá. Olha lá. Eita preola. Olha o relatório. Já apareceu ali. Olha lá. Se liga. Geraldo denunciou ele. O que recebe foi denunciado? O moleque que o outro mandou... O chamou de catarrento. É... Ninguém tava aguentando o moleque também, velho. Caraca, o moleque. Voltou pra encher o saco. Você não é o bonzão? Mata o cara. Você não é o bonzão? Voltou pra encher o saco, moleque, velho. Você não é o bonzão? Você não sabe nem jogar. Já começou de novo. O cara vai lavar a marido lá, ô. Ficou um catarrento aí. Toma. Tem minhas bolas aqui. Que bola que você não tem nada, ô. Fimose. Fimose, velho. Fimose do caralho. Vai crescer, ô. Catarrento. Fimose. Cala a boca, Fimose. Pode não. Fimosinha. Fimosinha. Caceta, véi! Que capa da desgrama é essa? Quitou de novo, ó. Aí quitou de novo, moleque. Opa, opa, opa. Mano, o capa que eu levei. Ah, bota a cara aí no chão, bombado. Ah, se trancou, né? Vamos trancar mole pro pai aqui, né? Alô, é meu pau. Olha lá, olha lá, quebrou o outro, quebrou o outro, faz geleio aí agora, faz geleio aí, seu unizão, caralho. Voltou de novo. Faz geleio aí, seu botão. Pode não. Mentira. Voltou de novo. A gente perdeu ainda. Tem cartão de ponta aqui, seu otário. Perdemos de novo. Ah, cartão de ponta, eu nem perco de ponta, seu otário. Eu também. Eu perdi. E aí, os outros... Os outros começou a discussão aí, esse bando de corno. Cadê, cadê o outro? Ah, eu denuncia logo todo mundo. Ah, tomaram rabo. Os outros começou a discussão aí, esse bando de corno. Hein? Oi? Tanto faz, senhor. Ele perdeu oito pontos, o menor. Então... Estamos ven formadas com mais para o tempo. Um mundo ativo Här. É difícil você levantar aqui? Ele vai ficar mais salar aqui, vai ficar mais bem bonito f severely. Mas leva gente checo!! É engraçado ele mesmo à сколько problemática. A consequência de pega. Puxa não, mano. Não faz a diferença. Não faz a diferença. Tem que lá, vai. Não, 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 não. Não, não. Sua batalha, seu estilo. Dá na fé. Ninguém se dizia com o Thiago. Que só caia na craque. Hoje em dia nem vejo isso. Olha o Vito aí. Só para não ficar atrás de mim, ele está caindo na croque. Lagoes quase. Vito vai morrer. Você só vai ouvir o barulho do Vito. Olha lá, já está levando tiro. Falei o que? Falei o que? Eu vou ouvir também. Eu nada. Ele que não quer ficar atrás aí quer vir para a croque também. Vamos estar aqui atrás. Caceta, vagabundo! Sussurro do carro. Eu vou te denunciar. Você sabia, seu corno, né? Você me deu um tiro de doze. Deu um capa de doze velhas. Não. Não tem sentido não. Onde eu estava? Onde eu estava? Eu estava atrás do... Olha só. Olha só. Olha só. Tá chovendo. Se liga. Um negócio sem sentido. Olha lá. Ele me deu um capa. Olha lá. Beleza. Olha lá. Agora. Eu ir embaixo da escada. Embaixo da escada o cara me acertou um tiro de doze. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Provavelmente Provavelmente Nosso time aqui é deixado usado ou é o culpado? Mania do pessoal colocar essas 10 horas O que quer dizer? Primeira 4 aqui Agradecido Achei loot! Poxa, marca não, só fala onde que tá Não sei não Foi você não? Que? Como assim o Vito? Se o Vito tava morto também O doido Então, mas o Vito não tinha como encontrar moeda Assim de cara Ó, tem cara revivendo na caixa d'água Viu? Poxa, o cara revivendo aqui Vocês não vacilou, vocês não prestam atenção no mapa não, né fi? Ó, o Vito caiu de novo Vocês não prestam atenção no mapa Finaliza Finaliza logo Entra dentro do negócio Ó, tem cara aí Mano Mano, que merda, mano Não tem danado Matou? Aham Ele nem tava na minha mina, velho Nossa Nossa, o cara tava de barretona, velho Duas barret O cara que tava na área de reviver Quatrocento, mas eu... Já tô revivendo aqui Duas barret Duas barret Duas barret A chuva forte Doze nova ali, cê viu? Tá aqui, ó Tá aqui, ó, na área Não mudou daqui Ai, desculpa A chuva, velho E aí, bora dormir? Que não é sempre que chove Toda vez que chove assim A gente deixa pra... Mais tarde achando que vai demorar pra acabar A cama Poxa, velho Mão tristeza cê dormir Na expectativa da chuvinha E aí, assim que a gente deitar na cama ali pra dormir A chuva pára Ó, o vídeo tá lá no drop já, mano Caramba, o que que quer dizer? É outro urubu mesmo, hein, velho Isso é um cracuro Olha o barulho da chuva, velho, ó Nossa, que barulho gostoso Nossa, que barulho gostoso Nem pro drop cair na cabeça dele Nem pro drop cair na cabeça dele Todo mundo indo lá pegar alguma coisa Todo mundo indo lá pegar alguma coisa Peguei Peguei Ai, cracurão Ai, cracurão Eu ia tentar pegar o barulho É, quer ver eu pegar? Peguei Peguei o gel e os negócios aqui Que tava tudo aqui, velho É Quer ver eu pegar? Peguei o gel e o negócio Peguei Peguei Ele pegou o novo futuro Ah, ele pegou o novo futuro Achei rote Cheguei Achei 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 Opa, SVD Ele Ele achou que ia ficar sozinho Peguei até o... Como é o nome? A mochila A mochila 3 Que tava no drop A mochila 3 Que tava no drop A mochila 3 Que tava no drop Olha o cara salvando aqui, ó Começa agora Salvando aonde, Fio? Aqui na PEC aqui Você tá sozinho aí Você também quer o quê? Ah, eu tô no... Tá aqui, mano Se só tiver um cara com cobertura pra ele Hum... Acho que eu vou chegar a tempo não Não vou chegar a tempo não Mas dá pra pegar ele saindo Ah, que me acertei Derrudei ele Mas ele só não Por que que você deitou no chão, Alô Prada? Ô, número 3, você vai morrer, Fio Toma Vem, peguei a força Eita Mais um Tomou o capa Boa vida, o papo jogou muito Caraca, ela tinha já, velho Aquele negócio tava cheio na manhã Achei gote Acho que o número 3 já caiu Olha o cara revivendo na caixa d'água de novo Achei gote Bora, para, para Olha o cara revivendo na caixa d'água de novo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Deu ruim, derrui, derrui, derrui Põe já Boa Ah não, vai, não vai dar não Valeu Deu Mentira Mentira, já tava agachada, como é que me acertou? Mano, é um negócio sem sentido, viu, a Garena Abaixei Abaixei e mesmo assim o cara me atingiu, velho Vai, vai, vai Tô mostrando Boa 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 Vamos pegar aquela azul aqui Boa 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 Olha lá, acabou de derrubar ele. Ele mudou da onde? É da loja de compra. Vamos ver a gente lá, lá na lojinha. Olha lá, viu? Na loja de compra. Ladrão! Então, tem um cara aí. Que é o cara que derrubou o cara do nosso time. Tá dentro da lojinha. Tá dentro da lojinha? Tá. Você não tá olhando o mapa, não, né? Olha lá ele. Tá relando o kit. Tá dando a volta. Caraca, tem muito cara, não acha não? Acabou de reviver uma. Epa! Denúncia grave. Morri, 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 morri. Sem chance. Tem muito cara pra uma safe pequena. Tem muito cara pra uma safe muito pequena. Ó, pode denunciar. Ó, pode denunciar. Vou até denunciar o Vitor aqui, ó. Porque ele tá... Até agora só mostrou ele dando um... Tiro na cabeça. É a notificação dele. É a notificação dele tá chegando de... É sério mesmo. A notificação dele é de tiro na cabeça. Tô brincando, não. Apareceu acho que umas três, quatro vezes. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Não é nem peito. É tiro na cabeça. É que os caras mostram, né? Fica parado lá e ele tá... Não, 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 não. O regedite dele já tá ativado. Se ele mudar de conta, você já sabe. Tá, ele já tá na lojinha. Tem dois. Tem um quanto a dois a fazer. O outro deve tá de Mac. Minha alergia tá voltando. Eu não sei se... Olha os caras. Os caras dão um tiro de longe que pega fácil, velho. Que cheiro é esse? Você peidou, filho? Não. Vixe, vixe. Você peidou, filho. Olha o cara nas costas. Foi por quê? Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. Não é nenhuma papada ainda. Papada que eu rabo. É o que feito do cara ali. Só na cabeça. Você viu que ele ainda ia conseguir... O cara... Não. Não, mas se liga. Se liga algo que foi sem... Sem sentido. Ele tava conseguindo levantar, mesmo levando o tiro. Ele já tava finalizando já pra levantar. Sendo que a gente, quando os caras tão dando tiro assim, a gente não consegue... Chegar quase no fim. A gente já no começo já morre. Ah, daqui a pouco eu vou desmaiar. Porque amanhã não tem trabalho. Você também, né, coleguinha? Eu também, pai. O meu mestre sou eu. Eu sou sua mestre. Eu sou sua mestra. Sua batalha, seu estilo. Eu ia fazer exercício hoje. Não fiquei por perto nenhum a fazer exercício. Ai, ai. Não roiou nada. Não roiou é porque tá fugindo. Um squad na clock, tá? Achei o loot. Tá um tiro, velho. Tá subindo. Achei o loot. Tá aqui, ó. É eles. Achei o loot. Tá um tiro, velho. O cara, de novo. Caraca, levei um capa da onde, velho? O cara tá onde? O cara tá aminhadão. Aí embaixo. Dei ficar daqui? Isso, à direita. Olha lá, ele... Ele é ali. Eu acho que tem outro. Porque eu levei dano de outra pessoa. Porque eu levei um capa que eu não sei de onde que foi. E não foi desse. O outro deve tá aí embaixo. Pra ele tá fugindo. Eu falei o quê? O outro não morreu. Não. Bota o Loki. Mano, cara, me derrubou ainda, mano. Então foi esse aí que ele matou. Eita, bicho cagado, viado. Não. Não entendi nada. Quanto eu dei de dano nele? 269. Não é o Loki, velho. Ele deve ter a Loki, velho. É você. Caraca. Não saí, velho. Caramba, aquele cara vai ter caído, mano. O cara vai comer um bicho. Otário. Eu vi o que... O nome do Arma aí, esse troque? É. Só porque eu vi o que eu tava visualizando ele, esse tal de fúria. Aí veio fazer o emote. Isso lascou. Porque na hora que ia começar a fazer o emote, eu mudei. Corre. Ela morreu. Pode salvar a primeira que morreu. Que fui eu. Valeu. Morreu a primeira que fui eu. Você é onde? Eu acho que sim. Ah, você vai dar a banda. Fui? Fui, né? Beleza, eu ia se salvar aqui na área de reviver e deixar quieto, né? É isso. Já que ia escolher errado. Caraca, tem gente aqui já revivendo? Mentira. Poxa, velho. Tem cara... Tem na hora que eu ia reviver? Eu levei só uma mesmo. Nossa, que... Ah, mas que fosta essa G18 ultimamente, viu? Parei que o Vieto fez a escolha errada. É, se fosse escolher você também ia ter feito a escolha errada. Porque você não ia tentar salvar ninguém. Ah, é isso? Foi? Só a cartaz. Só a cartaz. Ah, mas ele está um bicho. E aí, esse babaca está fazendo o que? Pronto, ferrou. Morreu. O Vieto está sem Wi-Fi. Caiu a internet. Voltou. Caiu a internet. O celular dele reiniciou, eu acho. Olha lá, só deu 13 de dano já a G18. Está dando muito pouco dano ultimamente a G18. Ai, ai. É maravilhoso. É para ter feito só com você, né? Eu tenho que cortar o cabelo. Está bonita ainda. Mesmo que essa cabeça é diminuída. Está bonita. Está gatinha. Socorro! Não. É para lavar esse cabelo, né? É o que a gente faz, Vitor. Investimento, mano. Socorro! Chave do barracão. Tem quantas modelas no barracão? 800 ou 900 que vem? Acho que é mil, né? Tem que ser. Mas é que é um negócio da sorte, né? Acho que mil e 200. A menina demorou, mas colocou lá o 2. A menina demorou. A menina demorou na cara. Fale o quê? Estou de novo, ela fala. Estou de sua vida. Ele tentou me farpar, porque eu estava visualizando ele, só que eu saí bem na hora. Estou de novo, cara, otário. E esse emote ele te abriu? Foi? Foi. Aí se lascou, porque assim que eu mudei para ver o vídeo antes de ver o emote dele, ele morreu. Deixa eu ver se dá para ver. Será isso que é aleatório, mano? Está de novo, cara. Não sei do mesmo, não. Eu deixo lá o Jumeiro, que ela falou do HF. Já estava lá dentro da lojinha trocando, ele ia para o cantinho, já dava para falar. Olha lá, bem na hora que ele viu que eu estava visualizando, entendeu? Na hora que ele viu que eu estava visualizando. Olha como está tão bugado. Aí viu que eu estava visualizando, aí ia fazer emote. Aí eu mudei bem na hora. Aí caiu. Bota você, Nis. O corno foi e caiu. Você viu de quê? De merda nenhuma. De merda nenhuma. Olha lá, caiu. Vamos embora, né? Que rotina é só porque não é nem que rotina é. Que rotina é só porque não é nem que rotina é. Sua batalha, seu estilo. E é só porque não é, né? Olha aí. E aí, que rotina é, tá? Tem a gente para o lato. Vai para o Lito. Certo, que viva a parte, está? Tá. Tá com truqueiro de mergão, né? Se a gente passa no tecido. Aí, a gente sai na parte superiora. Daqui a rosto, que é o que é a parte superior. Vai, vai, vai. Tem um escarabundo, que tipo? Deixa ela no lamegá, ó. Meio, grossos, mano. Vou pegar ele aqui. Ah, o parceiro dele me derrubou lá de cima, mano. Esses caras são muito cagados para ser protegidos, né, velho? Aí, ó, se estivesse comigo. Está na barraca lá, ó. Se estivesse comigo, ó, está dentro. Um tiro, o cara ficou um tiro, velho. Está de brincadeira, né, Garena? Mano, o cara ficou um tiro, velho. Um tiro, um tiro. Apei. Ah, ia te lascar também. Poxa, o cara já estava do outro lado, eu não entendi. Foi nada. Cadê ele? Vai embora, vai embora. É, vai embora. Caiu três squad aqui, é para mim ir embora. As balas acabam na hora errada. Agora se manda. Que se manda? Está vendo que está cheio, não, é, Fico? Vai se mandando, eu senti do colar e já pega mais eletro. É lá mesmo que eu morro. O que tem aqui, ó. Morre, não confia. Eu não confio em você. Confia, velho. A pior confiança é a sua, Carl. Confia na Carl. Olha o cara já atirando de lá. Meu Deus, cara. Mas morreu já, velho. Vai não. Vai não. Vai já atirando de lá. Vai não. Vai não. Tava se atirando esse tempo todo. Vai para mim não. Olha o doido embaixo dele. Snipe não é meu forte. Tem um embaixo de você. Vai, fica quieto o corno safado. Então, mas é isso que eu estou fazendo, palhaço. Não, você está tentando acertar certinho. Não é só você estar no sonho. Ele vai correr para aquele lado, vai esperar e puxa. E eu estou fazendo o quê? Então, mas é isso que eu estou fazendo, palhaço. Você não vai te enxergar agora. Eu estou fazendo o quê? Vamos olhar. Vamos lá. Mais um pouco para o lado. Fica quieto o corno. Eles vão te beijar Fica quieto O outro está chamando a atenção Para o outro tentar descobrir se você está Quem não conhece é estratégico Caraca, mano, eu tinha acertado Não fica, não fica vermelho Caraca, mano A mira não, olha lá, pode ver Não fica vermelha Olha lá, e não acerta Desce, desce, vai O cara foi embora, eu já desisti de você Ai, fui mordida aqui Acho que não vai ter mais nada Sem moedas Cara, eu nunca lutia tudo A arena me marcou alguma coisa Mas eu não sei o que foi Como é que veio o que a arena marcou? Só fez o barulho Nossa, parecia uma bêbada O que? Só põe a tampa A tampa dele deve estar lá Dentro do armário Não, mas o certo é colocar a tampa Vai mofar como? O negócio está frio já, ô palhaço Ô, mezinga Tem um cafézinho pra você sair pra ele trabalhar Ainda tem que compensar Não dá um pezinho Não dá um pezinho Ainda tem que deixar a comida pronta Se a marmita está feita Tome, agora não sai mais fácil de marmita não Por que você não põe a olhadinha? Eu não Negócio chato Por que você não tem mania de pular Pular do lado A olhadinha Você continua no reto Não não Eu já faço meus zói Já aqui, ó Um zói lá e um zói cá Porque senão você vai andar reto Igual um cavalo Igual um cavalo Igual um cavalo Igual um cavalo Cala a boca pra mim Fica calado Que você calado fica mais bonito Fica calado Fica calado Calado você fica bonito Fica quieto Fala merda não Para de mexer os patos Poxa Estamos na pé aqui, velho Sim Espero Letra Bebe Deixar O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não queria virar pulada, não sei se eu chegou na mensagem aqui. O sérgio se assustou não. O Vito caiu. Eu nem lembrava que a gente tava jogando com o Vito, véi. Oxe, ela para de viver, acabou. Pode ter que matar uma amena com moeda. Olha a situação Eu nem lembrava do vidro pra você ter noção Vou mentir não, eu nem lembrava do vidro Falou meu só, descarregou Por isso que eu não senti falta Jijo, eu vou brincar não, eu to falando sério Eu nem lembrava do vidro pra você ter noção Só lembrei agora por causa que fez o barulho e um dia vem caindo Tem cara atrás de você Tem cara atrás de você Eita porra vei, tem vários trapa no carazinho e derrubou a foda Tem que pagar ele É 3 vei cá Ah, não acredito que a arma carregou na hora errada Não, não carrega, mano Que raiva dessa arma Aí vai descarregar de novo Um século pra carregar Ah, não vai descarregar de novo Ah, não pode descarregar de novo Que raiva de novo Gente, que raiva de novo Não sei o que eu falei Não, não vai descarregar de novo Não vai descarregar de novo Não vai descarregar de novo Não foi tão grande, velho Agora sim, eu gaguejei feio Olha, é Que tal, venda Só nós estão, isso eu acho Ainda não é mesmo, a gente tava jogando com o Vito como se a gente tivesse jogado sozinho Que eu nem lembrei dele Depois que ele caiu, eu fiquei, oxe, o Vito caiu Mas depois eu fiquei, peraí, a gente tá jogando com o Vito, velho Só se você vai E aí, essa é a última? É lógico Só a chuva mesmo Sim Quero só relaxar, o Vito vai jogar Vai pegar Tá bom, acho que você borrou O que? O que? Tem que fazer o seu cabelo Ainda tem peixe Peixe eu vou fazer o seu cabelo Peixe eu vou fazer o seu cabelo Porque tá de fora Tem um bater, não dá pra resolver nada Eu vou fazer o seu cabelo 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 Eu não assisti o Bossa nenhum Eu não sabia nem o que aconteceu Eu não sabia nem o que aconteceu Olha os caras Eita que está loucada Morreu Morreu mesmo porque Caiu a sala toda aqui Vou pegar Desci só para pegar as 500 moedas Porque assim que sair todo mundo aqui Te salva um todo Os cara nem viu 500 moedas Eu morri ali atrás Eu não tenho arma Mas ai eu consegui pegar 500 moedas Para te salvar daqui a pouco Caraca Está podre viu filho Olha só carniça Ficou as fotos cara Ixi está bebendo com a mulher Ih cara que porra Caraca está podre viu filho Oxi está bebendo com a mulher Ih rapaz vai dar miel Ixi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não E aí E assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Tchau. 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 Tchau.